Qual a diferença da impressão DTG para DTF? No caso do DTG, o desenho e as tintas são integrados no tecido, sendo por isso mais duradouros. No DTF, uma vez que a impressão não é integrada no tecido, a sensação é de maior qualidade nas cores, mas o tempo de vida do produto acaba por ser um pouco mais reduzido.